Dei alguns passos para a janela e vi que muitos daqueles miseráveis se golpeavam e feriam uns aos outros e se mordiam como cães raivosos. Outros se arranhavam o rosto, se laceravam as mãos, despedaçavam as próprias carnes e as atiravam pelo ar com desprezo. De repente, o teto da caverna se tornou transparente como de cristal, e através dele se via um pedaço do céu e as radiantes figuras de seus companheiros para sempre salvos. Os condenados bramiam com feroz inveja, porque os justos haviam sido olhados por ele em certo tempo como objeto de irrisão. O pecador verá e se encolerizará a seus dentes rangerão. Diz-me, perguntei a meu guia, como é que não se ouve nenhuma voz? Aproxima-te ainda mais, me gritou. Aproximei-me do cristal da janela e ouvi que uns rugiam e choravam contorcendo-se, outros blasfemavam e emprecavam os santos. Aquilo tudo era um caos de vozes e gritos altos e confusos pelo que perguntei ao meu amigo. O que dizem eles? O que estão gritando? Recordando a sorte de seus companheiros bons, vêm-se obrigados a confessar. Nós, insensatos, considerávamos uma loucura a vida que levavam e seu fim sem honra. Eis que foram contados no número dos filhos de Deus e sua sorte juntamente com a dos santos. Nós nos afastamos, pois, do caminho da verdade. Por isso gritam, corremos pelo caminho da iniquidade e da perdição. Perdemos-nos por caminhos difíceis e não conhecemos o caminho do Senhor. De que nos serviu nosso orgulho? Tudo passou como uma sombra. Estes são os lúgubres cantos que ali ressoarão por toda a eternidade. Mas inúteis gritos, inúteis esforços, inútil pranto. Toda dor cairá sobre eles. Aqui já não há tempo. Há só a eternidade. Enquanto contemplava cheio de horror o estado de muitos de meus jovens, assaltou-me imprevistamente uma ideia. Mas como é possível que os que se encontram aqui estejam todos condenados? Estes jovens estavam ontem à tarde vivos no oratório. O amigo me disse. Os que aqui vês vivem, mas estão mortos para a graça de Deus. E se morressem agora ou continuassem procedendo, como no presente, se condenariam. Mas não percamos tempo. Sigamos adiante. E me afastou daquele lugar. E por um corredor que baixava um profundo subterrâneo, me conduziu a outro em cuja entrada estava escrito. Seu verme não morrerá e o fogo não se extinguirá. O Senhor Onipotente dará fogo e vermes às suas carnes para que ardam e sofram eternamente. Ali se contemplava o espetáculo dos atrozes remorsos dos que foram educados em nossas casas. A recordação de todos e de cada um dos pecados não perdoados e sua justa condenação. A de terem tido mil remédios até mesmo extraordinários para se converterem ao Senhor, para serem perseverantes no bem, para ganharem o paraíso. A recordação de tantas graças prometidas, oferecidas e dadas por Maria Santíssima e não correspondidas. Terem podido se salvar com tão pouco esforço e perderem-se, irremissivelmente, para sempre. Lembrarem de tantos bons propósitos feitos e não cumpridos. — Ah, bem diz o provérbio que o inferno está cheio de boas intenções não realizadas. Ali voltei a ver todos os jovens do oratório que havia visto pouco antes naquele forno, alguns dos quais me estão ouvindo neste momento. Outros já estiveram conosco, outros eu não conhecia. Aproximei-me e observei que todos estavam cheios de vermes e animais asquerosos, que lhes roíam e consumiam o coração, os olhos, as mãos, as pernas, os braços, de maneira tão miserável que nem sei exprimir com palavras. Estavam imóveis, expostos a toda espécie de moléstias e não podiam defender-se de modo algum. — Aproximei-me ainda mais para que me vissem esperando poder falar-lhes, para que me dissessem algo, mas nenhum falava nem me olhava. Perguntei então ao guia a causa disso, e me foi respondido que no outro mundo os condenados não têm liberdade. Cada um sofre ali todo o castigo que Deus lhe impôs, sem que possa haver mutação de espécie alguma. — Agora é preciso, — acrescentou, — que também tu vás ao meio daquela região do fogo que viste. — Não, não — respondi aterrorizado. — Para ir ao inferno é preciso ser antejulgado, eu ainda não o fui. — Não quero, pois, ir ao inferno. — Diz-me, — observou o amigo, — o que te parece melhor? Ir ao inferno e livrar teus jovens, ou ficares fora e deixá-los no meio de tantos tormentos? Atordoados diante dessa proposta, respondi. — Alafister Terra — Alafister Terra — Alafister Terra Legenda Adriana Zanotto